Vem comprar o seu seminovo na Cical, olha só, um melhor que o outro, a gente vai começar mostrando essa maravilha, é um Prisma. Isso mesmo, Prisma LTZ 2017 completão, uma super oferta de R$ 49,900 por apenas R$ 45,900. E esse Gol? Esse Gol 2016 completinho, de R$ 29,900 por apenas R$ 27,900. E pra fechar? Um Celta, pra você sair com uma parcelinha barata, R$ 599,00 em 2012, vem pra cá, R$ 1,00 de entrada apenas. Telefone, atenção? 2102-3300. Na rotatória do Ribeirão Shopping Cical Seminovos, vem buscar o seu. Vem pra cá.